é agora foi e aí pessoal blazer sou paulo bem-vindicão no meu canal nossa também restriado aqui mano só o cadê o regador sem carta vamos cuidar primeiro dos bichos né cadê a escovinha o cavalinho chato que coisa caramba só tem galinha aqui cadê aqui tem que terminar esse cercado né deixa essas coisas daqui pensei que tinha esquecido aqui o negócio caramba tô com a cabeça boa não é pra chamar ninguém não caramba tem que guardar algumas coisas aqui para de chamar o pessoal caraca que coisa o e vocês moranguinho quando vão nascer o e aí 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 umas coisas aqui isto isto três desses lá tinha até guardado aquele mel o outro pego aqui embaixo aí eu fui que aguardou os negócios e to andando com eles guardar o martelo a enxada essa foice aqui que eu não vou usar tenho quanta gama para baixo caramba deixa eu ver quanto de madeira eu tenho que eu nem sei oitenta e cinquenta vamos lotar logo isso aqui de madeira vixi mas já cara a enxada é foda para você putz não vou falar nada não vou falar nada eu sei que eu sou a mulher deve estar aqui já fofocando já sei é uma bela sopresa de aniversário todo dia seu aniversário né mulher e aí e aí e aí e aí e fazer amizade com você também que vou precisar opa tem outro e aí e aí e aí e aí eu acho que nunca vai dar para subir né mas muito caro opa o ovo frito um ovo de uma frigideira coloca azeite na frigideira e frite o ovo dizem que devemos comer ovo somente uma vez por dia mas eu digo podemos comer mais e aí é mas ganhamos uma receita e aí 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 Caraca! Vamos cortar a madeira, então. Opa! Quase certo, cara! Putz, esqueci. Tá aqui, ó. Não vai embora, não. Tá aí. Fiquei tão preocupado com o trecho. Foi isso que esqueci. Vixe, já tá caindo. Terminei esse cercado aqui. Deixa eu ver. Falta um, dois, três, quatro, cinco... ...sete. Vou pegar só três. ...sete. Caramba, falta dois, falta dois, falta dois, falta dois. Aí amanhã eu... Amanhã eu fecho isso aqui direito. Eu já coloco a grama. Nossa... Vamos ver... É isso mesmo. Sem carta... Opa! Vamos encaixar aqui. Ficar só com 11 por enquanto... É solvendo. É solvendo. Mais três. Vou precisar de três de grama. Vou precisar disso aqui mesmo. Ixi... Só tenho dois. Deve comprar mais um. Tinha feito as contas antes, né? Comprar tudo certinho. Mas não. Um só. Quero o grama. Um só. Já vou aproveitar. Já vou aproveitar. Um... Vamos ver. E já vou aproveitar. Já vou aproveitar. Eu vou melhorar. E ainda vou aproveitar. Eu vi uma espada. Eu vi uma espada. Eu vi uma espada. Eu vi uma espada. Ainda não. Mas não acho. Eu vi uma espada. Espera aí. Acho que foi. E caraca, tem que cuidar os bichos. O que é louco, cachorro? Só vou terminar aqui e vou fazer uma coisa que faz tempo que eu não faço. Puts, eu pensei que eu tinha pegado o ovo. Eu pensei que a galinha não ovo. Espera aí, eu já volto. Trava não. Para de chamar os bichos, caramba. Pode suviar, quer dizer. Isso aqui. Caramba, agora eu estou perdido. Espera aí, eu já cuidei dessa galinha? Já. Já cheguei a leite das duas? Caramba. Ixi, hoje não deu para fazer o que eu queria. É, tinha tirado já. Tirei o mel? Não. Não lembro. Caramba. Tem que tomar cuidado para não acertar nenhum bicho aqui agora. Mas eles vão insistir em ficar onde eu estou, né? Ah, cadê a enxada? Esqueci da enxada. Não sei porque eu estou usando isso aqui. Caramba. Estou perdidaço aqui já. Caramba. Todo mundo para lá. Vocês vão para onde tem grama? Aqui não. Eu falei, caceta. É o comensalismo insistindo em ir para cá. Vai para lá. Ah, não acredito. O que você vai querer dormir? Sai daí. E nem se eu posso bater. Ah, não brinca. Saco. Para me ajudar. Esses bichos vai e dorme e resolve deitar onde eu estou ampliando. Vai para lá você. Vai para lá você. E... Sai da minha frente. Ae! Finalmente! Minha marreta! Corta esses cachorros! Ah, não! Deixa eles! Já é de meia-noite! Então é isso, pessoal! Vou ficando por aqui! Ae! Até o próximo vídeo! Valeu! Eu vou deitar porque eu tô mal!